E aí galera, beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e o Faisquinha Galera, o videozinho de hoje tá perfeito, pessoal, muito legal Nós vamos ali na Kawasaki Vocês vão ver o showroom da loja com bastante moto mesmo Tá repleto de modelo, pessoal Você vai procurar lá o Rafael Você vai fazer um bom negócio, tem certeza E aí o melhor, muitas promoções Vocês vão ver promoções de até 15 mil reais em motos e de outros modelos de 3 mil reais até 5 mil reais de promocional, pessoal Vai ser um vídeo bem bacana, tá? E agora, a cerejinha do bolo Eu vou pôr aqui em cima um link, chama www.minhamotozero.com.br Também tô deixando na descrição do vídeo, tá? Esse link aí, é um link ao qual eu tô fazendo uma recomendação, tá? Eu tô indicando pra vocês porque eu tô participando Eu achei tão interessante Falei, ah, vou passar pra galera É o seguinte Você vai entrar nesse link Você que quer realizar um sonho Que você quer planejar tua moto Ou você quer ter a moto Entendeu? Você quer ter a moto E não tem os recursos Entra nesse link Você vai ser direcionado pra uma página Da Ancora Consórcios Calma aí, pessoal Não... Ouve o que eu tenho pra dizer Primeiro Depois você avança o vídeo Tô deixando legenda no vídeo, tá? Pra você avançar A hora que você quiser também Você vai andar aqui embaixo Você consegue avançar Bom Nessa página da Ancora Consórcios Você vai preencher o formulário Logo no início E aí Nesse formulário Você põe seus dados lá E-mail e telefone E tem um campinho de mensagem lá Que você vai falar Qual é a sua realização de sonho Que você quer Por exemplo Eu gostaria Eu quero realizar meu sonho De ter, né? Por exemplo Tô dando um exemplo Uma Z900 Z900 A moto custa Sei lá 64 mil reais Você põe o valor Z900 No valor de 64 mil reais O que que vai acontecer? Alguém Um construtor Aconteceu comigo Especializado Vai ligar pra você Já Com um monte de opção Pra você Ou Conseguir a tua moto Já Ou pra você Investir Nessa Nessa realização De sonhos Num prazo Que você vai tá Ele vai tá te explicando Enfim Tem tantas opções Que eu fiquei assim De boca aberta Falei gente Hoje em dia Não tem a moto Quem não quer A moto zero A realização do sonho Eu achei muito legal Pessoal Falei não Eu vou pôr no canal Isso daqui Inclusive Eu entrei em contato com eles Pra saber se eu podia fazer isso Me deram total apoio Então eu tô indicando Entra nesse link Preencha os dados ali Vocês tão ouvindo o escapamento Não faz Quem ó Ó Ó Gente boa Isso aqui é bom demais Então você entra nesse link Beleza Preencha os dados ali E Alguém vai entrar em contato com você Turma Eu Eu só tô falando isso Porque eu tô participando Tá Eu vou realizar meu sonho Em breve Teremos novidades aqui Só que Não se preocupem Não vou vender O fazquinha O fazquinha vai ficar comigo Gente Eu adoro essa moto Essa moto é muito boa Galera Eu vou te falar pra vocês Eu acertei na compra dessa moto Viu Acertei Bom É isso Deixei aí a indicação Tá no link do vídeo Beleza Na descrição do vídeo Faça aí Sem compromisso Acho que vai valer a pena Ouça o que o consultor tem pra dizer Pra vocês não se arrependerem Tá pessoal A gente não sabe até quando Vai Essa estratégia da âncora Pode ser que termine logo A gente não sabe Então vamos aproveitar Quem puder aproveitar Vai Eu só não vou falar tudo aqui Porque o vídeo vai ficar extenso demais E outra Vocês vão ter pergunta E eu não sou o cara pra explicar as perguntas Tá bom É isso aí Vamos que vamos Turma Agora vamos aparecer lá na Kawasaki Vamos ver os nossos preços As nossas atualizações E é isso aí galera Segue aí o vídeo turma É isso aí galera Beleza Ó nós aqui de novo Voltei Tô aqui na Kawasaki Ó Kawasaki Let the good time roll Deixa os bons tempos rolar Galera É isso aí Tô aqui na Kawasaki Eu vou atualizar vocês Do preço das motos Deixa eu fazer um overview aqui Um overview 360 graus Ó Olha só quantas motos pessoal Tem muita moto aqui Olha aqui Vai chegar mais 38 motos galera Isso aqui vai tá Muita moto mesmo Olha aí Beleza Então é isso aí Então é isso aí A gente vai fazer um overview aqui Vai ver as motos Passando pelos preços Beleza Pra vocês ficarem Meio atualizadinhos Tá Então é isso aí Daqui um pouquinho eu volto Turma Galera Voltei Tô nessa fila aqui Por ordem de grandeza Por ordem de grandeza Nós temos aqui ZX10R Olha que moto Pessoal do céu Isso aqui É o sonho de muita gente Viu pessoal Sonho de muita gente Ó Uma moto maravilhosa Eu vou deixar os dados aqui Do Rafael da Kawasaki Pra vocês entrarem em contato com ele E verificarem Sobre esta moto Tá As condições Tudo mais De qualquer moto aqui Você pode falar com o Rafael Às vezes você tem uma moto Você quer dar no negócio Às vezes você quer verificar Por exemplo Questões de parcelamento De financiamento Enfim Muita coisa dá pra ser feita Conversa com o Rafa Tá Então vamos Que interessa pessoal Vamos ver os preços Ó Então aqui ó ZX10R Vamos ver aqui Vou pôr a plaquinha Aí vocês param o vídeo Tá Pra dar uma olhada Ó Tá vendo Tá aqui ó ZX10R Beleza Aí depois agora Nós vamos pra Ninja 400 ZX10R Deixa eu ver aqui Nem eu vi Por favor 118 mil Nossa gente É grana hein É grana gente Mas ó Você tem bala na agulha Quer realizar teu sonho Às vezes Esse valor aí Não é nada pessoal Pra realizar sonho Dinheiro é pra gastar Não é verdade Olha essa aqui ó Ninja Beleza 400 Pessoal A Ninja 400 Tá vendo Ela Como eu disse Tá por ordem grandeza Nós não temos aqui no showroom Vai chegar ainda A Ninja né ZX4R Tá Vai chegar mais Mais unidades Dessa outra moto Essa aqui é a Ninja 400 Vamos ver Quanto que tá saindo A Ninja 400 Aí pessoal 37 mil reais Já é um valor Alcançável né Pra muitas pessoas Agora nós temos aqui ó A Z900 Beleza Olha que bonito Grafismo pessoal Eu acho tão bonito Grafismo da Kawasaki Olha o valor 78 mil Aqui tem informações técnicas Tá Que são relevantes Tá pessoal Vocês veem Para o vídeo aí Dá uma olhada Outra Z900 Outro grafismo Então essa aqui Como eu mostrei 78 Essa aqui Com outro grafismo 61 Tá vendo Tem diferença Tem diferença pessoal E agora Uma Z400 Beleza Z400 tá aqui Eu vou conversar Com o Rafa agora Vou parar o vídeo Vou nas outras motos E vou ver as promoções Pra passar pra vocês Porque Pode ser que alguma moto Dessa aqui Tenha algum tipo De promoção Mas O importante É você entrar em contato Com o Rafael Fala com ele Sem compromisso No Whatsapp Ele vai te atender Muito bem Tá bom Daqui um pouquinho Eu volto Turma Galera Eu voltei Eu falei com o Rafa Tem muita promoção Galera Tem Eu vou deixar Pro final do vídeo Pra falar Quais são as motos Que estão em promoção Vai ser um videozinho De um minuto Um minuto e meio No máximo Você vai ver as promoções Por exemplo Essa aqui Só pra vocês terem uma ideia Essa moto aqui A ZX10R Tá com 15 mil reais De desconto Tá Então você vai pegar Esse valor aqui Vai tirar 15 mil dele Beleza Porque ela é uma 23-23 Tá Então a maioria das motos 23-23 Aqui na Kawasaki Tá tudo com desconto Mas aí o Rafael Vai estar mostrando Pra vocês Quais são As motos Que estão na promoção Pra vocês poderem É Ter aí Tá bom Essas condições Tá Por enquanto Vamos continuando aqui As Versys Pessoal Versys E tem também ali Uma Z900 E uma ZX6R Mas a Versys Essa preta Pessoal do céu É a moto Que eu gostaria de ter Eu gostaria de ter Pra ter saudade Tipo assim Eu gostaria de ter Sem me desfazer Do fazquinha Quero que seja Bem claro isso Seria uma segunda moto Ó Olha aqui Versys Deixa eu pôr aqui Pra vocês verem É O que que nós temos Né Da parte técnica Ó 53 mil Uma Versys X300 Eu tive uma modessa Pessoal É uma bicilíndrica 300 cilindrada Isso aqui Tem uma autonomia Na pista Tanto de combustível Como de desempenho Tá Muito boa mesmo Ó 35 mil Essa moto aqui É uma moto Muito Muito querida Pessoal Muita gente Adora Versys X300 Tem dois modelos Tem essa aqui O verde tradicional Né Que eu Eu particularmente Prefiro Tá Já vem com a bolha Essa aqui Já é o Grafismo mais inovador Né Tá saindo por 35 310 Também As duas Beleza Essa aqui Já é modelo 24 Tá vendo Mas aqui tem A parte técnica Nós temos aqui A Z900 Outro grafismo Tá É o mesmo valor Das motos Que a gente passou Das 1900 Ali anteriormente E aqui A ZX 6R Pessoal Essa moto É top Essa moto É top Ó ZX 6 63 mil Beleza É isso aí galera Passamos então Pelas motos Vamos Daqui um pouquinho Eu volto Pessoal Vamos ver Outros modelos Galera Tô aqui com as Vulcan S Esqueci de falar Eu voltei né Galera Voltei Eu tô aqui com as Vulcan S Beleza Lembra das Oi Eu tive uma moto Dessa Quem não sabe Eu fiquei dois anos Ele make a moto A moto é espetacular Pessoal Não tenho o que falar A moto é muito boa Tá Olha aqui ó O valor Da Vulcan S Tá bom Muito bonito mesmo Painelzinho da moto Ele tem um banco Confortável Eu sempre falei bem Do banco Tem algumas pessoas Que trocam Por confort Eu particularmente Eu a minha opinião Não precisa Agora o banco Do garupa Tudo bem Eu concordo Mas esse aqui não Esse aqui do Condutor da moto Pra mim Era mais que suficiente Tanto é que eu fiquei Dois anos e meio Com a moto E não troquei Ó Aqui tá mais barato Tá Essa moto aqui É 2121 Tá pessoal Tá bom 2121 É uma semi nova 47500 Provavelmente Vai ter alguma negociação Vamos ver com o Rafael Ele vai estar falando Aqui tem as motos Pra quem curte Um rally Tem aqui Uma 250 Tá X 61 mil Tá aqui as especificações Essas motos aqui Pessoal Sabe né Você não emplaca elas Você não pode nem andar na cidade É só pra fazer trilha Mesmo E a moto Pensa numa moto resistente Que não quebra Pessoal Essa moto aqui É pra quem gosta Né Olha só os cravos do pneu Tamanho da coroa Aqui ó Olha Tá vendo A moto é bonita Visualmente A moto é muito Bonita pessoal Então essa aqui É 61 mil Essa aqui é uma 450 Né Se essa aqui Já Dá emoção Imagina essa Ah é É só os profissionais Menos que gostam dessa moto Né E se eu tentar Eu caio na primeira curva Olha lá pessoal Beleza Daqui um pouquinho Eu volto Turma Galera Voltei Agora ó Z900 Eu deixei pro fim Tá Essas duas aqui É o fim Tem uma ali no canto Uma Z400 Mas eu já passei Pelas Z400 No primeiro vídeo Na primeira tomada Né Então é a mesma moto E é isso aí Agora aqui não Aqui nós temos Duas Z900 RS Olha que coisa linda Pessoal Quatro cilindros Beleza Essa aqui É uma café Ó Essa aqui É uma café Tem uma falha na câmera Aqui pessoal Mas vamos lá Ó Observa que o escapamento Dela É feita de ácido inox Tá vendo Beleza Outro detalhe interessante É que ela já vem Com a bolha Ó Porque é É uma café Já vem com a bolha Tá vendo Ó Ela já vem com a bolha Deixa eu já pegar o preço Que eu já tô aqui mesmo Olha só pessoal Aqui tem as especificações Da moto Né Uma quatro cilindros Ó R$67.000 Beleza Uma outra situação Que nessa aqui O banco É um pouquinho diferente Da Da tradicional Pode ver que ele não tem O friso Aqui ó Tá vendo É um pouquinho mais gordinho Aqui também Ó Olha lá Tá vendo Lá tem o friso E é um pouquinho mais fino Outra coisa Dessa moto aqui pessoal Interessante Vale a pena comentar O guidão dela Como é uma café racer Né Ela projeta você Um pouco Pra ficar um pouquinho mais Inclinado Ó Então Você fica mais projetado Né Pra frente nessa moto Beleza Super legal Agora essa aqui ó É aquela clássica Você vê que o escapamento Já é cromado Né O banco já é Aquele já com os friso Tá E o valor dela ó Tá saindo por R$66.750 R$6.50 R$1.000 de diferença Pessoal Praticamente Tá Eu particularmente Prefiro essa aqui ó Eu Prefiro essa Beleza É isso aí E o guidão dela ó Te faz você ficar mais ereto Pode ver Beleza Mais ereto É isso aí galera Daqui um pouquinho Eu volto pessoal Pra gente falar um pouquinho Das promoções Tá bom Olha que moto bonita galera Olha que moto linda É demais né É isso aí galera Daqui um pouquinho eu volto Turma Galera Voltei Pessoal É o seguinte Eu vou passar aqui pra vocês Os descontos promocionais Da loja Conversei com o Rafa Ele tá atendendo Mas Eu vou passar pra vocês aqui De uma forma bem tranquila Tá Por exemplo Essas Motos aqui A RS Z900 Tanto a A A clássica Como a café Você consegue ter R$3.000 de desconto No valor que foi apresentado Tá E aí os descontos Variam De R$3.000 A R$5.000 Nas motos Do ano 2023 Então você tem De R$3.000 a R$5.000 Nas motos Do ano 2023 Nós já passamos As motos Vocês viram aí A plaquinha Essa aqui E aí os descontos Quanto que tá o desconto Tá R$5.000 Tá R$3.000 Tá R$3.000 Tá R$1.000 De R$3.000 a R$5.000 Conversa lá Conversa lá Com o consultor Beleza O consultor da Ancora Vai entrar em contato Com você E vai dar tudo certo Tá bom É isso aí galera Ó Vídeozinho Atualizamos os preços Tá Os preços das nossas motos Aqui na Kawasaki O Rafael tá ali O cliente deu uma Uma saída Eu acho que foi no banheiro Mas ele tá atendendo E é isso Motão Então beleza pessoal Vamos ficando por aqui Ali tá o Faísquinha Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Fechou galera